Mas assim, você acha que Os Barones da Pisadinha não é forró, velho? Por quê? Porque é pisadinha. Tu sabe o que é pisadinha? Pisadinha, ela nasceu lá, inclusive, na minha região, né? Que é Itiúba, Monte Santo, que é a cidade vizinha, que é a cidade de Bregu e Vinde, nos nascimentos. Mas não é forró. Por que não é forró? Porque não tem nada a ver com forró, a batida é diferente. Olha, o forró já tinha briga quando veio as bandas. Quando veio as bandas, Mastruz, que tinha Mastruz, Magníficos, Limão, a velha guarda do forró já enchia os patuá que não era forró. O Simar Monteiro, Santana Cantador, tinha o Azulão lá de Fortaleza. Os caras só faltavam xingar que não é forró. Isso porque você vê a diferença. E pisadinha não é, pisadinha é pisadinha. Mas o que é forró pra tu? Forró pra mim é aquele que você ouve a sanfona e que você dança legal. Mas a pisadinha não tem sanfona? Não, nem todos, né? Tem teclado. Mas tu tipo, por exemplo, a calcinha preta, a calcinha preta, por exemplo. Tu acha que calcinha preta é forró? É forró, calcinha é. E qual a diferença do forró da calcinha preta pra pisadinha? Porque o pisadinha tem aquela caixa que não tem no forró. Mas se nós formos observar pela lógica, até onde eu sei, o forró, forró é um lugar onde dança, aí dentro do forró tem o baião, tem o... Não, é ritmo, pô. Sim, é a mesma coisa. Não, não. Pisadinha é uma mistura de... Mas pisadinha pra tu não é a vertente do forró, a pisadinha? Não, aí é. É uma vertente, não o forró. Mas o forró eletrônico praticamente também é uma vertente do forró, porque o forró autêntico mesmo é aquele de Luiz Gonzaga, aquele Luiz Gonzaga, do Minguinhos e tal. Se você pegar a pisadinha e botar... Vamos aqui, aqui em São Paulo, um dos lugares desses mais que ninguém conheça e dizer ó, vou botar um forró aqui e botar uma pisadinha, os caras vão dizer, ô, você tá maluco, cara. Isso aí não é forró, não. Diferente, entendeu? O que eu quero dizer é isso. Eu gosto de pisadinha, gosto do Nelson, acompanhei muito o Nelson, a Breguvinho, meu colega lá, o Homero, falei muito com ele, dou mal valor, bom demais. E hoje tá com tudo e tem que... O Barões chegou e arrepiou de vez. Então, meio que tu concorda com aquelas falas que o Daniel de Alfa falou esse dia, que pra ele pisadinha não era forró. Nesse... É, então, é isso que eu tô dizendo. No meu caso, eu acho que não é forró, mas não tô denegrindo nada, não. Eu sei como é que é, você tá dando a sua opinião, né? Eu acho que a opinião toda é aceita, a opinião e o debate, tudo tem que ser aceito. Não, não, na minha também não é forró, não. É interessante, eu acho que a pisadinha é uma vertente do forró. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...